Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo, beleza? Então, mano, vou mandar pro amigo, pra amiga, pra todo mundo que você conhece, beleza? Então eu conto com todo mundo aí e continua a nossa aposta, galerinha. 20 mil likes no episódio de meia hora, demorou? E, galera, hoje saiu uma série nova aqui no canal, velho. Se você perdeu, vai aí no canal e confere que foi o começo da nossa série de sete pecados capitais. Então, vai no canal e confere que tá muito legal também, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Esse sangue, esse cheiro de sangue aqui... Será que isso é meu? Ai, não consigo me mexer. É cheiro! Essa voz... É cheiro! É do Alan... Alan, eu tô aqui! Tenho certeza que ele tá por aqui, eu tô sentindo ele. Ai, eu não consigo falar alto. Eu não consigo falar alto. Pera aí, tem uma gruta aqui. Pera aí. É cheiro! É você! É você! É cheiro! Cadê você? É cheiro! Eu te achei. Você não tava na tua casa, então eu vim procurar pra cá. Alan, foi aí. Cuidado, Alan, ele tá em mim ainda. Fica, fica, fica calmo, fica calmo, é cheiro. Relaxa, relaxa. Ele tá em mim ainda, Alan. Só relaxa, relaxa, relaxa. Só fica, só fica relaxado. O que isso vai ajudá-lo? Um acurom, um relógio, um troféu? O que isso vai ajudar agora? Calma, relaxa. Calma, isso aí são coisas tocadas por Arceus. Relaxa. Vai. Pelos poderes de Arceus, eu o invoco. Pelos poderes de Arceus, eu o invoco. Pelos poderes de Arceus, eu o invoco. Eu... Eu tô bem? Saiu de você? Esse sangue parece que nem foi meu, Alan. Eu tô... Meu Deus, o que é isso? O que são esses objetos, Alan? Pelo amor de Deus, o que é isso? Cada objeto desses já foi tocado por Arceus, então praticamente tem uma parte do poder de Arceus nele. Mentira. Sim, é verdade. Por exemplo, isso aqui, o material de madeira, também é um material tocado por Arceus. Esse aqui, o objeto de ouro aqui, essa parte que tem em volta do relógio de ouro, foi também tocado por Arceus. Os cristais disso aqui, também foi tocado por Arceus. E assim vai, entendeu? Areia. Então, vamos tirar daqui, a gente não pode deixar aqui esses negócios, né, Alan? Meu Deus, imagina se alguém... Lógico. Alguém pega isso daqui? Tá, vamos pegar. Alan, você não sabe o que aconteceu ontem, Alan. Eu quase perdi o controle total do meu corpo. Ah, então, isso que eu quero saber, que sangue é esse? Que tanto sangue aqui? Eu tava lutando com ele na minha cabeça, Alan, então eu não consegui. Eu não consegui controlar ele, ele quase me controlou por completo. O Arceus maligno? Sim, Alan. Teve mais uma coisa. Ah. Ele pegou todos os meus pokémons que estavam no computador, então ele sabe que eu tenho um Raikwaza. Ele sabe que eu tenho um Greninja. Ai, não, 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 não. Ele sabe que eu tenho o Lugia, ele sabe que eu tenho o Deox, e ele sabe o seu plano também, Alan. Porque ele tava na minha cabeça de novo. É xinho, é xinho. Tem mais uma coisa importante que eu tenho que te falar, é urgente, sério, é urgentemente. Ah, ele é... Quando eu tava na... Piorou? É coisa ruim? Piorou muito a situação, você não sabe como a situação ficou pior. O que aconteceu quando eu tava fora? O que aconteceu? O Arceus maligno descobriu o poder do meu célebre, né? Ele descobriu o poder do meu célebre de voltar no tempo? Sim, e o problema, sabe, né, que quando você volta no tempo, você consegue fazer uma cópia se você levar pro futuro, né? Tipo um... Remanescente do tempo? É como se, tipo assim, se ele quiser, ele pode trazer milhões de célebres pra cá. Se ele quiser. Então, ele criou um célebre gigante. Eu enfrentei esse célebre gigante, só que são vários espalhados por aí. Então tem um monte de célebre gigante? E esse célebre gigante sabe quem ele quer trazer? Quem? Ó, você adivinha, a gente prendeu ele em outra dimensão já. Meu, ele quer trazer o Mewtwo de volta? Voltar na época do Mewtwo? Sim, só que o Mewtwo do passado. Meu Deus do céu, e como que a gente vai deter isso? A gente tem que pegar esse célebre dele, não sei. Tem que fazer alguma coisa. Eu não sei, mas eu só sei que o Mewtwo... Eu consegui derrotar um dos célebres. Só que são vários espalhados por aí, entendeu? Lá... Ah, você não sabe, né? Mas teve ataque fantasma na cidade. Meu Deus, quanto tempo eu fiquei fora? Quanto tempo eu fiquei possuído por ele? Não sei. Mas eu acho que quando você é possuído, você não tem noção de tempo, entendeu? Será que ele pegou algum pokémon meu, Alan? Não sei, porque os meus estão aqui. Será que ele fez alguma coisa com os meus pokémons também? Vamos lá ver se não tá tudo lá? Ai, meu Deus do céu. E, Alan, eu descobri onde que o Wizzinho tá. O Wizzinho? Você descobriu onde é que tava? Ele realmente tá naquela parte do mal do mundo do Arceus. Ele realmente tá lá. Ele tá sofrendo. Eu vi ele, Alan. Ah, não, 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 não acredito. Ah, eu tenho que te contar uma coisa. O quê? Ah, é coisa... Você tá... Você não tá mais mesmo com, tipo, nada no corpo mesmo, né? Você tem certeza? Eu acho que não. Depois que eu encostei naqueles itens do Arceus, parece que eu não tô com mais nada no corpo. Ah, então tudo bem. Alan... Eu tenho que te contar. Alan... Cadê o meu anel do Arceus? Peraí. Você não tem nenhum anel? Eu tô sem nenhum anel, Alan. Meu Deus do céu, cadê? Meu Deus, ele pegou. Não, não, não. Ele pegou. Não. Ele vai conseguir fazer muita coisa com aquilo, Alan. Você deve estar por aqui. Não, 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 não. Ele não pode ter feito isso, ele não pode ter feito isso, não, 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 não. Alan, se ele pegou, a gente tá muito ferrado. A gente vai poder entrar no teu corpo quando ele quiser. Você é que nem uma casca vazia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Onde pode estar? Onde pode estar? Ai, calma, calma. Aixinho. O quê? O que se a gente tentar reproduzir algum anel com essas relíquias? Não sei lá. Será que dá certo alguma coisa? Eu não sei. Mas então, é isso que eu queria te falar. Lá, eu e o Paul fizemos um bunker secreto. Um bunker? O que é um bunker? Um bunker é como se fosse um lugar secreto onde a gente tá escondendo as pessoas da cidade, entendeu? Porque não adianta deixar essas pessoas da cidade livre. Mas será que é bom vocês me falarem isso? E se ele voltar? Eu acho que ele não consegue. Mas se ele voltar pro meu corpo... Mas é verdade, é verdade. Então eu não vou te falar onde é que fica, entendeu? Tá bom, tá bom. Não fala. Tá, então é melhor eu não saber mesmo. Alan. Hã? Tem uma coisa que eu tenho que te contar. O quê? Quando ele me possui, eu consegui ver algumas coisas. Algumas visões do futuro. Visões do futuro? Não, me diz que não tá usando o célebre pra ir do futuro também, né? Não sei ser o célebre, Alan, mas eu consegui ver algumas coisas. O quê? Primeiro, eu vi sua mãe e seu pai. Minha mãe? Minha mãe e meu pai. E o que que tem? O que que tem eles? Ele tava perto deles. Eu só não sei o que que ele tava fazendo. Eu senti alguma coisa com isso. Eu senti que minha mãe... Eu tava achando minha mãe por algum motivo. Eu perguntei pra todo mundo. Ninguém achava mais minha mãe. Ninguém achava. Será que ele tá com ela? Sabe, o meu pai também saiu pra uma jornada Pokémon junto com o seu. Não saiu? Será que... Ai, meu Deus. Só que foi muito estranho isso aí. Foi muito estranho. Porque, tipo assim, ninguém viu eles depois que eles saíram da minha vila. Isso tá muito estranho. E a última coisa, Alan? A minha mãe vai ter um filho novo. Eu vi ele torturando ele. Ah, não, não, não. E, Alan, eu não sei como, mas eu tenho novas varinhas. Eu não sei como... Isso. É, Chinho. É, Chinho. Eu não sei como eu tenho essas varinhas novas. Agora que eu parei pra pensar, Chinho. O quê? Como é que o meu pai e o seu pai não estão aqui, sendo que todos os ginásios estão fechados por causa disso? Meu Deus. Será que tem alguma coisa a ver com esse cara? Ah, não, não, não. A gente tem... Eu não consigo me comunicar com o Arceus. Ele só entra em mim quando ele quer. Senão eu perguntava pra ele alguma coisa, mas ele não responde mesmo perguntando assim do nada. Ele só entra quando ele quer. Mas agora eu não sei o que eu faço, Alan. O que a gente pode fazer? Vamos lá tua casa primeiro. Vamos ver se teus pokémons estão lá. Vamos lá. Tá, é pra lá, é pra lá, é pra lá. Ai, meu Deus do céu. Se meus pokémons não estiverem lá, será que sumiu algum? Não sei. Eu acho que ele não deve ter pegado. Mas eu acho que ele deve ter, sei lá, Alan, será que ele consegue fazer pokémon a partir da criação? Não, tipo assim, eu acho que ele consegue fazer aqueles pokémons gigantes. Tudo bem, mas ele seria mais forte o amor dos nossos pokémons, entendeu? Então por isso que ele quer pegar os nossos pokémons, que já tem esse up, entendeu? Ele queria mandar nos meus pokémons, Alan. O Heatrun, que é um dos guardiões do Arceus, não queria obedecer ele, mas ele tava obedecendo porque era a minha voz. Ah, não. Não. Sim, Alan. Sim, Alan. Sim, Alan. Olha lá, lá em cima. O que, o que? De novo aquilo lá. Olha aquela coisa lá. Aquelas luzes. É muito estranha aquela coisa. Será que é alguma coisa dele? Eu não sei. Sempre onde eu vou, sempre tem alguma coisa daquela. Sempre. Será que é dele? Será que é alguma marca dele? Não sei. Algum rastro dele? Ou seja. Isso tá muito estranho. Tá, vamos chegar em casa e eu vou ver se algum pokémon meu sumiu. Ai, se ele pegou algum pokémon meu, eu vou matar ele. Ok. Ele não fez nada com você? Com o Paul? Nada? Ah, então. Aí que tá. Depois que a gente criou o bunker, não sei, parece que a poeira abaixou. A não ser a cidade, que aconteceu aquelas coisas na cidade. Nada mais aconteceu assim de estranho, entendeu? Tipo, a gente enfrentou os titãs. E tal, mas nada mais estranho aconteceu. Nada mais estranho. Só teve um ataque fantasma na cidade. É, mas tipo assim, eu sei. Mas isso já é, tipo, não é tão surpreendente. Porque a gente aconteceu isso com a gente, entendeu? Não era surpreendente.